Olá, meu nome é Henrique Framil Maciel e eu me formei no curso de Letras da FEPP em 2014. Desde então, não me faltaram oportunidades de trabalho graças ao excelente preparo que tive durante o curso, tanto no nível teórico quanto no prático. E hoje, tenho a honra de ser professor de inglês no Colégio FEPP e no CLIF, o curso de línguas da nossa instituição. Uma instituição que acredita e investe seus alunos, faz da FEPP o melhor lugar para se estudar letras. Trabalhar aqui é um sonho realizado. Junte-se a nós, venha realizar seus sonhos também, no curso de Letras da FEPP.